A luz que você segura tem poder de fogo O poder está nos olhos a brilhar O destino está em jogo A coragem sem limites tem poder de fogo Seguindo seu caminho Com Digimon, seja sempre o melhor Com Digimon, não pense estar sozinho Com Digimon, você não está só E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Digimon World Redigitize Olha lá a nossa linda Mega Cedramon Nosso primeiro Ultimate aí Olha os requisitos aí, está bem altinho né A gente está quase virando já Marina Gemon Que é nosso primeiro Mega que a gente vai pegar nessa série aqui tá Os requisitos são esses aí que estão na tela A gente está quase virando Eu treinei em live tá A gente começa todo dia live Entre 8h30 e 9h da noite A gente está começando livezinhas lá na plataforma roxinha Beleza? Link na descrição aí Então bora lá Sem muitas enrolações Vamos continuar a história Ah, vou mostrar os ataques aqui ó A gente vai usar aquele Waterfall que a gente pegou no episódio passado Esse ataque aqui eu aprendi quando estava aumentando a inteligência dela E é isso Bele? Bora lá Já vamos Conversar com a galera aqui Digimon Relatar a missão né E receber novas ordens aí Novos memorials estela para a gente ativar Deixa eu ir na hora Como é que eles vão estar comentando aqui Eu acho que agora que a Mireille é Ah tá A gente tem que ir para o Coliseu Beleza A gente tem que ir lá no Coliseu Resolver umas tretinhas Ela vai se apresentar né Que é a Mireille Bele Notícia apresentada ainda Certinho Aqui eu acho que ela Ela fala Que ela chamou Foi ela que invocou a gente para o mundo né Fala mais sobre o Vition Apertar rapidinho aqui E a gente já resumiu né Conforme a gente for jogando Eu já resumi essa história do Vition Que foi a Mireille que puxou a gente para o mundo Isso aqui eu já contei para vocês Então a gente pode ir rapidinho aqui Falando sobre redes digitais lá Que era a senha né E outras coisinhas Falando sobre os arquivos de lixo lá Beleza Que eu já tinha comentado Então só vamos pular rapidinho E sem muitas enrolações Vamos direto para o objetivo A gente vai ter que ir lá no Coliseu Vamos conversar com os dois aqui A gente vai ter que subir o andar no Coliseu Tá Bora lá Apertar rapidinho aqui Let's go Joinha Simbora Eles estão com seus rookies ainda Ou eles vão estar com o champion já Não lembro Beleza A gente se encontrar no Coliseu Bora lá Sem problemas Vou começar a fazer algumas missões Eu vou mostrar uma só Depois eu vou ter que ficar repetindo um monte de missão no Coliseu Então Vou falar Eu vou pular Vou cortar Só vou mostrar como que é uma lutinha Eu tenho que fazer algumas aí Para a gente poder ter acesso Ao segundo andar do Coliseu Você tem que passar algumas lutinhas ali Então bora lá Ah Outro detalhe Essa Ceadramon Esse Mega Ceadramon Não virou do Gromon Virou De um outro Digimon que eu tive que fazer Eu peguei Botamon Peguei Coromon Aí eu peguei o Camemon Que é a tartaruguinha Aí eu virei Ceadramon E virei Mega Dramon Mas por que? Você não falou que dava para virar Vou falar aqui O Gromon Ele vira Mega Ceadramon Só que não deu tempo Eu não consegui bater os requisitos Suficiente Ele morreu antes Entendeu? Por isso que eu tive que fazer outro Digimon aqui Senão Não ia dar Deixa eu pegar aqui Tem uns e-mails aqui Para a gente Poder ver Beleza Falando sobre o Coliseu Ah tá Falando aqui Beleza Eu vou adiantar essa parte do Coliseu Tá? Vira ali Tá falando para a gente ir também Lá na caverna E aqui do Vou falar Aqui no No esgoto Mas eu vou adiantar também O Coliseu Tá? Vou liberar pelo menos até o segundo andar E a gente vai precisar Para os próximos vídeos E a gente vai pegar alguns itens também Porque eu estou sem item Tá? Mas você pode ir para os dois locais Lá que eles pediram Então Bora lá Se registra aqui Eu aproveito para mostrar para vocês Vou nas batalhas aqui normais E deixa eu ver Ó Tem o Tai para a gente enfrentar Bora enfrentar o Tai Se a gente ganhar dele A gente ganha o óculos dele Ele vai começar com o Agumon Depois ele vai vir com o Wargreymon Tá? Então espero que você seja fortinho Para derrotar O Agumon vai ser de boa Agora o Wargreymon Né? Bora lá Bom que não passa o tempo Aqui no Coliseu Olha aí Bolotinha de água Rapaz Você pode usar o IT de cura Você tem um IT de cura E um IT de MP Ganhamos Facinho Aí para você poder lutar com o Tai de novo Você tem que esperar um tempinho Tá? Para a gente mandar um e-mail Peguei aqui o óculos dele Vou colocar até o meu e-mail Cadê? Aqui ó Esse aqui ó Mas na Mega Sadramon Fica meio esquisito Mas beleza Fica lá em cima né? Bora fazer mais uma aqui Essa foi muito rápida Aqui são facinho né? Conforme você vai subindo os andares Você vai... Você tem que fazer cinco Cinco não Seis tá? Para você poder subir de andar Bora lá O que vai vir? A velhinha Aqui vem o Rook Depois no outro andar Vem mais Champion Aí vai Ultimate Mega Assim por diante tá? Aproveitar fazendo aqui Para a gente conseguir alguns itens Você pega alguns itens de treino Você pega alguns itens Alimento Itens de cura MP Essas coisas tá? Como a gente tá fortinho Vai ser rapidão tá? Aqui não vai ter muita graça Quando o Tai mandar mensagem Para mim de novo Eu volto Para a gente enfrentar o... Vou falar Aí você pega também Os itens de decorativo Cards Essas coisas assim tá? Eu vou... Vou voltar Quando a gente for enfrentar O Argrimmon Quando ele me mandar mensagem Bele? Estamos de volta aqui pessoal Já fiz a maioria Dos lutinhas aqui Do Coliseu Do primeiro andar Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Eu fiz a maioria Lembrando que são cinco Para você poder ter Acesso Você fazer a luta Para você ter acesso Ao segundo andar Quando você fazer cinco lutas Você vai liberar essa aqui A... Pra você... A área promocional, né? Pra você poder Ir pro... Pro outro andar Aqui ó Eu digo Company Que você vai enfrentar ali Participantes, né? Aparecer isso daí É porque você... Se você ganhar Você vai pro outro andar Ó, fica esperto aqui Eu... Esse aqui é o My Real Rook, tá? Eu achei um Champions perdido aí Tipo um... Um Growmon Com um Devimon Mas são bem fraquinho Mas essa aqui ó A Real Fight Fica esperto Que é um... É o Miotsmon Que tá aqui, tá? Ele é fortinho Então fica esperto Nem risquei Lutar com ele por enquanto É... O resto eu fui lutando aí Pra pegar alguns itens Então vamos rapidinho aqui ó Só pra gente já liberar O segundo andar aqui Que a gente vai precisar Pra ir pro próximo... Pra uma quest futura Só tô agilizando aqui O serviço, tá? Então vamos lá Se a gente ganhar do Guardromon A gente vai ter acesso Ao segundo andar aqui Do Coliseu Você vai... Até o final do jogo Você vai ter que ter acesso Ao último andar Então... Assim que você ver Que você tá fortinho Eu recomendo você fazendo aqui Essas lutinhas E é bom que você vai ganhando Alguns itens, né? Que nem eu peguei 15 Med Recovery E MP, entendeu? Tipo 15 itens de cura E de MP É médio Então ajuda pra caramba Eu tava quase sem itens Tô sem dinheiro E facilitou a vida Alguns itens de comida Eu peguei A maioria for card Isso não me importa De completar os cardzinhos Alguns acessórios E tem algumas lutas Que você tem que ter Determinado tipo de Digimon Tipo Ah, você precisa ter Digimon de fogo Pra poder acessar isso daqui Você tem Digimon de planta E tudo mais, tá? Bele Ó, aí eu tenho acesso lá Tá vendo que ele liberou O andar ali Mas a gente não vai lá agora Vamos pro objetivo Da quest aqui, ó A gente pode ir lá na área Deixa eu ver A gente pode ir pro Esgoto E a caverna Então bora pra caverna Primeiro Vou vir aqui Lembra daquela quest Bem no comecinho, né? Que eu salvei um Tsukaimon Que é a patamon roxinha Eu falei que ela Era amiga de um Gromon, né? Cadê, ó? Ela fica num beco escuro Que tem aqui, ó Pior que tá de noite Ah, depois a gente vai lá Na Birdramon, tá? Já passou o dia aí Pra gente poder buscar ela Ela fica por aqui Mas acho que ela fica Mais de dia aqui Ah, não Ela já saiu daqui Ela foi pra quest Perdão Ela já foi lá pra quest dela Você tem que ter levado Ela pra cidade, tá? Não quero Seguinte, alguma coisa Vem pegar aqui Então bora lá Ó, recebi um e-mail Eu não lutei contra o Tai ainda Porque ele não tinha me mandado Um e-mail, tá? Quer ver? Ele mandou agora Ah, agora ele me mandou Agora que eu saí do Coliseu, Tai Depois a gente enfrenta ele, tá? Segunda vez aí O... O Argraymon Só porque eu saí de lá Você tá de brincadeira Então a gente passar aqui Sim, bora Liberar mais duas áreas Memorial Stella Quando você leva a Birdramon Pra cidade Você só vai poder usar o teleporte Pra área que você já passou Se você liberou Memorial Stella, tá? Não é que nem no World 1 Que você só pisa na área nova Ela já memoriza Onde que você já teve E pronto Não, lá é diferente, tá? Você vai precisar É... Ter concluído o... O... Área, né? Ter ativado o Memorial Stella E enfrentado o Boss Aí sim ela vai poder Teleportar você Senão Você não consegue Não é tão fácil Assim como no World 1 Você pisou na área Pronto, né? Resolvido Tem um banheiro ali em cima Pelo menos eu quis cagar Na hora que eu tava Perto do banheiro, né? Eu acho que eu dei a volta maior Aqui, mas tudo bem Achei um cogumelo Beleza Esse bichinho come, viu? Nossa, acaba com meus dinheiros Eu vim comprar muita comida Sai daqui Bora lá E já quer dormir também Dá um digitolete Bonitinho Depois dessas duas áreas Que a gente vai ativar O Memorial Stella Vai ter a treta no Coliseu Por isso que eu Fui primeiro lá Só pra poder pegar uns itens Também que eu tava sem Vou mostrar pra vocês, ó Vou até organizar aqui Meus itens Ó Aqui, ó Peguei... Ah, não Foi 15, não Foi 10, ó Recupera 1500 de HP E 1500 de MP Já ajuda pra caramba Eu que tô sem dinheiro E tava acabando Meus itens de cura Quis fazer agora Pra poder pegar aí Bonitinho, beleza? Foi do Devimon, tá? Enfrentando o Devimon Você Pega esses itens aí De cura e de MP Ó lá, ó Os dois conversando Ali na frente Bonitinho Mas antes de a gente Ter o diálogo Vou fazer ele dormir aqui Pra virar marinho no Gemon Não posso ter nenhum descuido, né? Então só Quis chegar mais perto aqui Pra ficar mais rápido Belezinha Bora lá falar com eles Finalmente se encontraram Depois eles vão voltar pra cidade, né? O Tsukaimon volta pra cidade Junto com o Gromon Essa área aqui Ia tá bloqueada O Gromon não ia deixar a gente passar Chegou nesse ponto da história Você levou o Tsukaimon pra cidade Pronto Ó o Eimin aí A gente vai com ele Procurar o Memorial Stella Pele Procurar o Carbage File lá Tem um Digimon lá Lá embaixo Beleza O Cabotrimon não quis estar comigo Quem que é? É o Gururumon? Isso A gente vai fazer um treino aqui De velo Se não me engano Ele vai pra cidade E vai na parte do treino lá Melhorar um pouquinho As máquinas, tá? Não me falha a memória Bora lá treinar Então bora Só presta atenção que vai Aê, pronto Tem umas que vai mais rápido Você viu a primeira ali? Do jeito que veio Foi bem mais rápida Prontinho Foi pra cidade Já vamos levando a turma aqui Beleza, o Gururumon foi pra cidade Acabou o Terimon Não mexe o saco Obrigado Tem um item aqui embaixo E que é isso que pega? Um vegetal aqui Passa por esse cantinho Se não me falha A memória Indo pro canto direito Recebi um e-mail Grumon E deu um item dele Beleza Cadê? Tem um item aqui Não, tem não Sai, Bakemon Sai, 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 sai Deixa eu fuçar Acho que é pra cá Bora lembrar Onde que é o meu memorial Estelado aqui Aí é complicado Deixa eu vir pra cá Achei Achei Falei Ela puxando pra direita Tá bem que eu achei fácil Aí já libera o mapa E a gente vai fuçando aqui Pra levar os desmãos pra cidade Olha só Vem o Monzaemon Bolado Chegava a tremer Beleza Bora lá Mais uma luta em dupla Vamos ficar aqui de longe Tô jogando uma Zé Gotinha no cara ali Só na habilidade de água De longe Não é uma habilidade ruim não Esse daqui Deixa o bichinho lento Deixa ele lento Enquanto o Argonemon X Vai tocando ali Black Argonemon X Eu vou só ajudando aqui De longinha Daqui a pouco a gente pega Mega Marino e Gemon Que facilita mais Ainda as batalhas Vamos lá Vamos lá Moikiri Infelizmente vocês não viram o Moikiri Eu flodando ainda Precisa acho que 200 de inteligência Pra fazer o Moikiri Que é uma habilidade só pra Ficar zoando em live lá O bicho fica flodando Eita já soltou especial Nem precisei de assistência Já defendeu Então tá né Vamos lá Vamos lá Aqui já liberei também Tipo defender Se mover A gente se move pra cá A gente escolhe onde ele quer ir Você trocar de alvo Quando você tá com Mais de um Digimon na batalha Você bateu 500 de inteligência Você libera essas coisas As outras duas opções Que tá no ataque de água Do lado Se eu colocasse mais 3 ataques Eu poderia escolher Qual que ele vai soltar Só que como eu só tô com esse ataque de água Que vale a pena Então Coloquei só ele Só Peguei um ataque Só porque eu falei Peguei um ataque de raiozinho Naquele esquema Mãozinho e mão Vai sair correndo Restaura o Memorial Estrela Mais um pra lista E saiu correndo Depois a gente vai falar com ele Cadê o garbage file Tá ali Vamos ver Do que que tá falando Esse garbage file aqui É o 6 Vamos lá traduzir pra vocês Tantas memórias Tantas palavras Fluem sobre mim O que é este lugar? Alguém me disse É o mundo digital? O mundo real? Há algo entre eles? É isso que tá falando aqui Fica uma coisa meio misteriosa Mas a gente sabe Que é o Vition Que eu falei pra vocês Pra vocês poderem entender Senão eu ia ficar perdidão Quando chega nessa parte É o Vition Quando ele tomou consciência Mais informações sobre ele Bonitinho Vamos continuar Agora A gente vai lá Pro Deixa eu ver A gente vai continuar Trazendo aqui os Edmonds Pra cidade Mas vamos fazer o seguinte Aproveitar que tô aqui Eu vou Parar esse episódio por aqui Já tá dando quase o tempo Então muito obrigado A presença de todo mundo A gente continua No próximo episódio de Digimon Então não esqueça do likezinho Seu comentário Se inscreva no canal Se não for inscrito Vídeos todo dia Meio dia e sete da noite É isso pessoal Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau